Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook. Ele é um notebook da Acer, tá? É o Nitro 5, olha aí. Ele é um notebook muito bom, tá? Porém, olha só, esse notebook, a história dele, ó. Ele é um Core 7, sétima geração, ok? A história dele é o seguinte, comprou novo, na fábrica, bonitinho, na loja, né? Mandaram para o pessoal, o pessoal trouxe agora aqui para mim, falando o seguinte, olha Rodrigo, ele está complicado, a gente vai mexer nele, ele está travando, está muito ruim, está muito lento. E realmente, olha só como é que está aqui, essa tela está travada, tá? Você vai mexer nele, as coisas demoram muito para mexer, até deixar aberto aqui, ó, as abas e tudo mais. Mas eu já identifiquei o problema, tá? Ele veio de fábrica, pessoal, com aquele problema do disco 100%. Olha aí. Está vendo? Pela minha experiência aqui, tem pessoas que falam que tem que desabilitar o Superfetch, tem que desabilitar o Update, tem que desabilitar mil coisas no Windows, tá? Eu já fiz de tudo isso, já fiz tudo isso e ainda continua, né? O problema. Falando isso em outras máquinas, essa aqui eu acabei de pegar ela, tá? O que acontece? Uma coisa que eu descobri, é que o problema não tem nada a ver com isso. Eu descobri que o problema tem a ver com algum drive que foi instalado para alguma coisa. O duro é saber. Mas geralmente está ligado aí na placa de vídeo, ok? Então, podem passar a reparar aí, que quando tem placa de vídeo, isso acontece. Se não for na placa de vídeo, vai ser algum outro drive. O que eu vou fazer aqui? Toda forma, a gente já combinou aqui, eu vou reinstalar o Windows para eles. Colocar a mesma versão original do Windows. Até fiz um vídeo aí, recentemente, mostrando como conseguir a chave original do Windows para você reinstalar, que é o caso desse aqui. Esse aqui, ele não veio com a etiqueta, tá? Não veio com nada de Windows, tá? Então, aqui, se você quiser o Windows, você vai ter que fazer o código que eu ensinei aí. Vou deixar o link aí, e aí depois é só vocês verificarem. Aqui eu vou fazer a reinstalação. Vou mostrar para vocês que assim que a gente reinstalar, não vai estar mais dando esse 100% de disco, tá? E aí, é um processo chato, é um processo lento. Por quê? Porque daí eu vou ter que ir instalando os drives e olhando. A cada drive que eu for instalar, eu vou ter que verificar se o disco parou. Em alguns casos, vou ter que reiniciar o computador primeiro, para depois dar sequência. Então, essa aqui não é uma formatação simples, não é uma formatação básica, tá? Essa aqui realmente precisa de saber. E quando chegar naquele drive que se der o problema de novo, eu vou saber que o problema está naquele drive, tá? E aí, eu vou ter que procurar outras versões do drive até conseguir achar uma que não vai dar mais o problema. Eu vou fazer aqui, e na medida que eu for trabalhando na máquina, tá? Eu vou mostrando para vocês, ok? Vamos lá? Prontinho, pessoal. Finalizada aqui a reinstalação do Windows, né? Formatou, apagou tudo. Agora tem que começar a reinstalar ele normal, né? Reinstalar alguns programas, os drives e tudo mais. Mas o mais importante aqui, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha só. O CPU está 0%, no momento está parado, né? Memória está usando 20%. O disco, ele está oscilando aí, estava 2% agora há pouco, agora está 11%, 9% e fica caindo, ok? Então, acredito que o problema já foi praticamente resolvido, né? Com a reinstalação do Windows. Porém, a gente vai ter que ir lá, deixa eu ver no gerenciador de drives, O que que não instalou o automático? Porque a gente sabe que o Windows, ele instala, né? Ele instala muita coisa automática. Muitos drives automáticos. Então, tem que saber o que que não está instalado ainda, que eu vou ter que instalar, ok? Vamos lá, ó. Gerenciador de dispositivo. Ó, adaptador de vídeo, né? Claro, porque ele tem uma placa de vídeo, uma GeForce GTX, não sei qual delas, mas eu sei que ele tem, tá? Aqui, ó, tem os controles de barramento, tem PCI, tem memória, tá? Tem um bocadinho de coisa aqui. Então, agora a gente vai ter que instalar um a um e sempre acompanhando aqui, pessoal. Sempre acompanhando aqui. Então, na hora que eu instalar algum, que isso aqui começar a subir e começar a ficar 100%, sem sequer fazer nada, aí é aquele que é o problemático. Beleza? Vou dar sequência aqui. Qualquer novidade, eu retorno. Deixa eu mostrar aqui como é que eu faço, tá? Pra não restar dúvida. Aqui eu abri o SnapDriver, tá? Eu também tenho um vídeo no canal a respeito do SnapDriver, tá? Ele é bom, porque ele pega todos os drives do computador, do notebook, tá? E ele já tem todos esses drives, você sequer precisa de conectar na internet, ó. Minha internet aqui, ela está desconectada, ok? Não tem conexão nenhuma aqui de internet, ok? Então, aqui, ó, eu vou começar. Olha só, vou mostrar aqui de novo. Vai lá, ó, o disco. Agora passou pra 2%, estava 4%, 3%, fica oscilando, tá? Tá aqui o disco. E agora, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instalar o drive de wireless Bluetooth. Então, eu marquei ele aqui. Eu poderia marcar todos e já mandar instalar. Mas como essa máquina tem esse defeito, esse problema, né? Então, eu vou ter que instalar um a um. Então, aqui, ó, cliquei em instalar. Ele está criando um ponto de restauração, ó. Ok? Agora, eu vou esperar ele finalizar. E assim que ele finalizar ali, ó. Ó, finalizou. Já está instalando o drive. Etapa 2 de 2. Já está na etapa 2 de 2, ó. Ok? Vamos aguardar pra finalização. Finalizou. A instalação já foi completada. Ok? E aqui me mostra, ó, o drive Bluetooth instalado com sucesso. E agora, eu venho aqui, ó, pra me ver, peraí, ver se deu alguma alteração. E não deu nenhuma alteração, pessoal. Continua do mesmo jeito. Eu vou instalar mais alguns drives, tá? Pelo menos mais uns 5 ou 6. E depois que eu vou reiniciar. É aqui, ó, é uma NVIDIA GeForce GTX 1050, tá? Que esse notebook usa. Beleza? Então, eu vou dar sequência aqui. É demorado. Não vou ficar filmando toda hora. Mas é algo que necessita ser feito. Beleza? Pessoal, uma coisa que eu lembrei aqui. Muito importante. Mas é muito importante mesmo. Se você também estiver usando o Snap, tá? O Snap Driver. Quando você for fazer isso aqui. Você vai instalar, pessoal. Somente esses que está dizendo isso aqui, ó. Driver disponível. Driver não instalado ainda. Por quê? Porque tem alguns aqui embaixo. Que mostram assim, ó. Atualização de driver disponível. Que também é mais recomendada. Não caia nessa, tá, pessoal? Não precisa. Não tem essa necessidade. Tá bom? Você vai até reparar que aqui, ó. No gerenciador, já está praticamente tudo instalado. E eu tenho mesmo, para poder instalar, eu tenho esses quatro aqui de baixo, tá? E mais o de vídeo, tá? Que é esse adaptador de vídeo básico. E o vídeo que é a GTX, né? Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Mas já está aqui, já. Então, aqui eu tenho, ó. O gráfico 630. E tem a placa de vídeo aqui. E mais esses aqui de cima, ó. Na verdade, são quatro. Um, dois, três, quatro. Está aqui. Ok? Quatro e mais o vídeo. Então, não caiam nessa, tá? De vir aqui, marcar tudo e instalar. Nesses casos, de quando você está ganhando aí, está recebendo, né? Aquela mensagem de HD 100%. Não faça isso. Aqui, ó. Já instalei alguns já, tá? Olha como que está o disco aí. 2%, tá? O ideal é o seguinte, pessoal. Ele vai oscilar, tá? Hora ou outra. Ele pode até bater no 100% lá. Mas aí tem que ser hora ou outra. Ele não pode. Está parado com o computador. E ele lá no 100%, tá? Pessoal, olha só. Terminei agora, tá? De instalar a NVIDIA, tá? Placa de vídeo. E aqui, ó. Está mostrando que foi completa, né? Foi completado. E que precisa de reiniciar o computador. Quando é assim, a gente vai ter que reiniciar, tá? Para poder ver. Enquanto isso, olha só. Está 3% o disco. Agora 5%. Eu vou reinicializar aqui. E assim que voltar, vamos ver se vai ter alguma alteração aqui no disco. Bom, pessoal. Acabei de reiniciar ele. Olha só. O HD. Nesse momento, fica oscilando. Toda vez que você começar a iniciar ele ou reiniciar ele, vocês podem vir direto aqui. Vocês vão ver que vai estar acima o disco. O disco vai estar 40%, 50%. E depois de no máximo 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, né? Ele começa a cair de novo e volta a mesma coisa, tá? Então, tem que ficar assim, tá bom? Vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu ver. Ainda não cheguei no Tindro lá. Vamos ver aqui no gerenciador de dispositivo. O que está faltando lá para poder instalar. Na grande maioria das vezes, pessoal, só não tenho como afirmar isso, tá? Mas o 100% começa a aparecer depois que instala qualquer um desses PCIs aqui. Tá? Aí, ó. Ainda tem esses 4 últimos aqui. Então, o vídeo aqui, ó. Está instalado os dois. Ok? Está perfeito. Está belezinha. Agora, como eu sei que esses PCIs são problemáticos, eu vou no barramento primeiro. Então, aqui eu vou abrir o meu HD aqui, né? Onde que está salvo o gerenciador de drives. Snap Driver. Vou abri-lo aqui. E eu vou agora fazer aquele SM lá. Então, aqui, ó. Está aqui, né? Vamos marcar. O SM, se eu não me engano, vai ser esse, né? SM BOS. SM BOS. Então, vou instalar ele aqui agora. É muito rápido, né? E aí... Opa, não é esse que eu quero abrir. Eu quero abrir esse. Vamos ver lá como é que está o disco. 15, 10. Está caindo. Está belezinha. E já está instalado. Ótimo. Beleza. Não pediu para poder reiniciar. Reiniciar o computador. Então, eu não vou fazer nada. Agora, pessoal, vamos para a parte mais delicada, tá? Eu vou começar com esse daqui, tá? Deixa eu só olhar lá no gerenciador, se sumiu um deles, né? Que não estava falando que estava faltando 4. Agora está faltando 3. Ok? Então, agora, eu tenho um controlador de memória, um controlador de comunicação PCI, e um controlador de aquisição de dados e processamento de sinal PCI, tá? Vamos começar aqui com esse do meio aqui, tá? Eu, sinceridade, eu não sei, tá, pessoal? Qual que vai dar o problema? Ou se vai ter algum que vai dar o problema. Por quê? Pode ser que nenhum dê o problema, porque pode ser que o drive que estava instalado lá, que era o problemático, ok? Ou pode ser também que algum desses aqui vai acabar dando o problema, tá? E aí nós vamos ter que correr atrás de um drive para poder resolver. Olha só, está aí. Se você está tendo paciência para assistir aí, eu agradeço demais mesmo. Mas aqui também é mais para ajudar, né, pessoal? Então, ó, eu marquei aqui agora. Esse, eu tenho esse. Deixa eu marcar o de cima aqui, ó. O PMC. O PMC. Vamos só olhar aqui no gerenciador de drives. Isso agora falta dois. Falta dois. O PMC deve ser memória, né, pessoal? O PMC deve ser memória. Vamos lá. Vamos instalar ele. E vamos acompanhar aqui. Era a memória mesmo, ó. Memória foi instalada. E vamos ver como é que está aqui o nosso querido amigo disco. Está perfeito, hein? E agora nós vamos para o último, que é o Comunicação PCI Simples. Se por um acaso com ele der o defeito, a gente já sabe que o problema está nele. Então agora eu vou marcar aqui o último, ó. Ok? Que é o último que faltava, driver não instalado. É o último. Eu vou instalar ele. Vamos esperar. Está criando um ponto de restauração primeiro. E ele finalizando aqui, a gente já vai acompanhar aqui, ó. Ok? Ó, está indo lá. Vocês conseguem ver a barrinha? E o disco está subindo. Nós vamos ver se ele vai manter subindo ou se ele vai parar de subir. Ó, aparentemente. Lá finalizou. E aqui também, pessoal. Que coisa boa. Então deu tudo certo, tá? Então aqui o que eu fiz? Finalizando, tá? Eu reinstalei todos os drives, tá? Dele. Usando o Snap. Mas todos os drives que estavam faltando. Beleza? Não instalei aqueles que mandavam atualizar, que o drive é melhor. Não caiam nessa, tá bom? Porque de repente é um desses aí que está trazendo o defeito, trazendo o problema. Tá bom? Aqui eu vou, para finalizar, eu vou reiniciar ele mais uma vez, para me garantir que não tem problema. E depois eu vou começar a instalar os programas. E sempre acompanhando ali o disco. Pessoal, acabei de reiniciar ele, tá? Notem que o HD agora está em 15%. Ele está descendo, está oscilando. Eu queria ter filmado antes. Antes, quando eu reiniciei ele, ele estava dando 100% aqui. Eu já fiquei assim, poxa. Então será que é o PCI? Mas não é não. É porque realmente quando a gente, ele começa, ele entra no Windows, aí ele trabalha muito mais forte. E isso faz com que o HD fique 100%. Olha só, eu não estou fazendo nada. Ele está oscilando, tá? Mas nunca ele fica travado no 100%, que é o mais importante, ó. Ok? Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte. Se eu clicar aqui numa pastinha, por exemplo, para poder abrir, lá vai mexer, tá? Lá vai alterar. Às vezes, dependendo do programa, ele vai chegar até 100%. Mas ele não pode ficar o tempo todo 100%. Mesmo quando você estiver parado, esse problema do 100% acontece mesmo quando a máquina não está em uso, tá, pessoal? Ela pode estar desse jeito aí, ó. Que ele fica lá no 100%. Beleza? Agora eu já ia esquecendo do final, do gran finale. O que eu faço, tá, pessoal? Eu não gosto de deixar ativo a atualização do Windows, tá? Porque a atualização, ela vem e atualiza os drives também. E aí volta a dar o problema. Eu venho aqui, ó, digito serviços. Nem precisa. Servi. E eu entro aqui no serviços, ó. Tá? Vamos esperar abrir. Olha lá. Enquanto está mexendo, olha só. Ele vai. Foi a 79. Agora está caindo de novo. Ok? E aqui, ó. Eu venho aqui no Windows Update. Vamos ver aqui. Cadê? Ele está aqui, ó. Windows Update. Ok? Aqui eu vou abrir o Windows Update. E eu vou parar a atualização dele. Ok? Ó, vou colocar aqui desativado. E aplicar. Ok? Aí eu já deixo avisado para o cliente. Falo, olha. Se algum dia você realmente precisar de fazer uma atualização, aí eu vou e mostro para ele como que ele faz para habilitar novamente. Beleza? Eu só deixo desatualizado justamente por causa dos drives. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. 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 Um grande abraço e até o próximo vídeo.